Oi gente, meu nome é Mariska Maricosta e hoje eu vou fazer um vídeo super legal pra vocês. O vídeo de hoje vai ser um vídeo onde eu vou estar dando dicas pra vocês de como parar de roer as unhas. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Gente, esse é um vídeo que vocês me pediam muito e eu demorei muito pra trazer pra vocês. Porque, gente, eu, tipo, eu de fato nunca roei as unhas, entendeu? Então não tinha alguma coisa, alguma dica que realmente eu fiz e que deu certo pra mim, pra mim passar a minha experiência pra vocês. Como normalmente eu faço, né, gente? Porque eu nunca roei as unhas, entendeu? Mas eu pesquisei, gente, muitas dicas, sabe? Que deram certo pra várias pessoas. Então eu vou passar aqui pra vocês e eu espero que dê certo pra você, tá bom? Se vocês gostam de vídeo de unha, já vai ficando assim aqui no começo do vídeo pra eu poder trazer mais, tá bom? Se você roei a unha e você parou, deixem nos comentários. Daí vocês comentam aí o que vocês fizerem pra parar de roer as unhas, tá bom? Que aí é bom que você pode ajudar outra pessoa, né? Antes de ir pro vídeo eu quero pedir desculpa pra vocês pelo meu sumiço, né, gente? Fiquei mais de uma semana sem postar aqui no canal. E eu fiquei bem sumida do lado do Instagram também, né, gente? Mas como eu falei lá no Instagram, eu vou resumir aqui pra vocês. Eu fiquei bem sumida porque eu tava bem desanimada com o canal, entendeu? Porque eu coloquei na minha cabeça que os meus vídeos tinham que dar mil curtidas porque eu achava que se desse menos de mil não tava bom o suficiente, sei lá. Eu sei que eu não devo me importar, que são só números, mas fazer o quê, né, gente? A gente não controla o que sente, né? Mas agora eu vou voltar, tá bom? Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscrevam. Posto vídeo toda quinta e todo domingo, tá bom? Agora sim, gente, chega de falar e vamos lá pras dicas. Primeira dica que eu vou dar pra vocês, gente, é pra vocês criarem uma rotina de cuidados com as suas unhas. Porque muita gente, talvez, roa pela unha tá lascada ou pela unha já tá toda horrível mesmo. Aí a pessoa já vai, já tá com unha e vai e come mais, entendeu? Então crie uma rotina de cuidados com as suas unhas. Toda semana, pelo menos uma vez por semana, lixa ela, faça base e essas coisas. Se ela tiver lascada, gente, corta, deixa ela bem lisinha pra você não ver nenhuma pelinha e querer comer, entende? Então crie uma rotina de cuidados com as suas unhas, tá bom? Eu já fiz dois vídeos mostrando pra vocês a minha rotina de cuidados com as unhas. Quem quiser assistir, gente, vou deixar a playlist de unhas aqui nos cards. Vão lá naquele vídeo, gente, tá muito legal. Tem receitinha caseira lá também, né? Mas enfim. Então toda semana, cria um dia, sei lá, no domingo. Daí você pega, vê se a sua unha tá um pouquinho lascadinha, já lixa. Não deixa ela ficar criando pelinha pra você ficar com vontade de comer, né? Faça base pra ela ficar bem lisinha. E, gente, outra dica é pra você sempre carregar a lixa, né? Tem essas lixinhas que elas são pequenininhas, gente, que dá pra você levar pro trabalho, dá pra você levar pra escola, né? No estúdio da escola. Então sempre carrega uma lixinha, porque quando você vê aquela pelinha, você vai com a lixa, entendeu? Não ponha na boca, porque muita gente faz isso, né, gente? Tipo, vê um lascadinho aqui, daí vai e morde. Não faça isso. Carrega uma lixinha com você, pra quando você vê esse lascadinho, você lixar, entendeu? Porque senão, tipo, tá uma pelinha aqui. Aí você vai e puxa. Só que aí quando vê, só vai puxando, puxando. Quando vê, você comeu só um inteiro, entendeu? Então, quando você vê uma pelinha, você lixa, tá bom? Então, compra essas lixinhas pequenininhas, gente, que dá pra você carregar pra todo lugar, entendeu? Muito bom. Outra dica, sim, é pra você sempre fazer as suas unhas, sempre pintar elas, entendeu? Toda semana. Eu entendo que tem gente que, tipo, realmente tá com a unha muito roída, e, tipo, quase não tem unha. E aí, talvez, você não goste de pintar, né? Porque, dependendo, fica feio, né, gente? Dependendo, porque tá muito, muito na carne, entendeu? Daí você sempre passa em base. Mas tenta sempre pintar as suas unhas, deixar elas sempre bonitinhas, porque pode ser que você veja elas bonitinhas e fique com dó de estragar, entendeu? Se você tiver dinheiro pra ir manicure, né, gente? Pode ir, né? Muito bom, que aí, né, você fica com a unha toda lá lindinha. E aí você vai ficar com dó de comer, estragar ela. Então, quem tiver dinheiro pra ir em manicure, pode ir, porque vai ser muito bom. Mas não tem necessidade, né, gente? Tipo, pra você pintar a unha, é tudo questão de você aprender, entendeu? Eu, gente, antes eu não sabia pintar a unha, tipo, eu pintava tudo errado. Mas conforme eu fui pintando e tal, eu fui aprendendo. E agora eu consigo pintar, tipo, até a mão direita eu consigo pintar. É bem bom, sabe? Tem vários vídeos aqui pintando as unhas, quem quiser assistir. Pintar, colar, adesivo, desenhar, sei lá. Deixa ela de um jeito que você ache muito linda pra você ficar com dó mesmo. Quando você for estragar, você lembrar o trabalho que deu pra deixar a unha bonita. E não ficar com vontade de comer, né? Então, tem vários vídeos pintando as unhas aqui no canal, pra quem quiser inspiração. Uma coisa, gente, que eu ouvi também, tipo, no vídeo de várias pessoas, que elas pararam de roer unhas por causa de inspiração, sabe? Porque ela via a unha de fulana, achava muito bonita e queria ter. Então, a pessoa aí parava de roer, entendeu? Porque tudo isso, gente, é coisa da sua cabeça, entendeu? Eu entendo que tem gente que tem ansiedade quando vê roer a unha sem perceber, entende? É mania, né, gente? Mania é um negócio horrível. Tipo, você tem que realmente perceber que você tá. Porque tem ansiedade e tal, você fica parado quando vê que tá com a mão na boca, sabe? Porque é mania e você vai no automático. Uma dica também, gente, muito boa. Façam aí. É o quê, gente? Você pegar uma base. Qualquer base que você tiver aí na sua casa. Pode ser fortalecedora, que vai ser melhor ainda. Aí você pega essa base, gente, e enche ela de alho. Gente, mas taca alho mesmo. Pode colocar bastante. É pra ela ficar com cheiro e com gosto horrível. Porque, gente, eu já fiz base de alho. Porque ela é muito, muito boa pro crescimento da sua unha, essas coisas. Então, gente, façam aí, porque além de ajudar a crescer, vai evitar com que você errou as unhas. É sério, gente. Fica com cheiro horrível. Fica com gosto muito amargo também. Então, gente, façam aí. Crie aí a rotina de cuidados com as suas unhas, tá bom? Toda semana você pega, lista todas as suas unhas. Vê se ela tá lisinha. Deixa ela bem lisinha. Não fica com nenhum negocinho pra você querer puxar. Então, deixa ela bem lisinha. Passa a base. Essa base aí de alho. Tá aí, gente? Essa base de alho, ela tem um cheiro bem forte. Gente, eu não consegui ficar com ela. Eu passei por ela ser bem boa pro crescimento e tal. Só que eu não aguentei, gente. Porque, de verdade, o cheiro é horrível. E eu pus na boca também pra ver. E quando veio, o negócio é muito amargo. Então, gente, quando você for roer e você tiver com essa base na unha, você vai roer, você vai sentir o cheiro, vai sentir aquele amargo. E você vai lembrar que você não deve roer as unhas. E aí, você tenta se controlar, entendeu? Muita gente vai sem perceber, entende? Então, quando você sentir aquele amargo, você vai, né, lembrar e tal. E vai parar, entendeu? Então, isso pode te ajudar muito. Porque, realmente, gente, é mania. Você faz isso sem perceber no automático. Então, você tem que perceber que você tá fazendo isso pra você conseguir parar, entendeu? Se você gostar do cheiro, daí lascou. Mas tem pra vender. Base com gosto, sabe? Pra quem roia unha. Base de pimenta, essas coisas. Pra quando você for, assim, a sua língua arder e você lembrar, né? Isso, gente, é questão de você querer, entendeu? Tenta fazer isso de ver inspiração. Então, tenta se concentrar que você quer parar, entendeu? Gente, uma coisa que eu vi no vídeo de uma menina, gente, que eu não sei quem é aquela menina. Porque eu esqueci. Depois eu fiquei procurando pra ver se eu achava de novo pra me falar o nome pra vocês. Mas eu não achei mais ela. Mas ela falou assim, gente, que ela roia a unha. E ela começou a fazer um negócio. Falou lá que o nome é unha proibida, sabe? O que você faz? Você pega e escolhe uma unha aí que você não pode roer, entendeu? Tipo, tá proibida de roer. Você pode roer todas. Mas quando chegar naquela língua, você fala, não, essa daqui não, entendeu? Ela vai começar a crescer e tal. Você vai começar a achar ela bonitinha. E conforme o tempo, você vai aumentando o número de unhas proibidas. Até você parar de roer, entendeu? Eu vi num vídeo de uma menina que ela fez isso e deu muito certo pra ela. Então, quem quiser tentar, tá bom? Hoje eu vou tentar dar dicas pra vocês do que fazer. E quando você estiver tendo crise de ansiedade, ou sei lá, que você fica com muita vontade de roer as unhas. Eu falei, eu tinha mania de ficar cutucando as unhas, entendeu? Tipo, sempre. Toda hora eu ficava cutucando a unha. Fazendo assim, ó. O que eu fiz pra parar de ter essa mania de cutucar as unhas é simplesmente perceber que eu tava fazendo isso. Eu percebi que isso tava fazendo mal pras minhas unhas. Aí, sempre que eu percebia que eu tava fazendo isso, eu simplesmente parava e ficava forçando a mão, sei lá. Pra fazer força, entendeu? Ou fazer alguma coisa pra distrair minha mão, sei lá, pra, né, ficar parada. Gente, força a mão assim. Tipo, isso desvia tua cabeça, entendeu? Olha aqui meu dedo como fica torto. Gente, que legal. Eu consigo dobrar essa ponta. Viu que interessante, né? Quando você estiver tendo crise de ansiedade, ou sei lá, que você estiver indo, usa essa base de alho, que eu acho que vai ser muito boa pra você. Porque, tipo, vai dar pra você perceber quando você estiver indo, porque você vai sentir o amargo, entendeu? Isso vai ser muito bom pra te lembrar. Então, como você vai sentir esse amargo, você vai lembrar que você não quer roer a unha, porque você quer deixar ela bonitinha, quer deixar ela crescer. Então, você vai parar. E aí, dicas, gente, do que você fazer pra distrair a sua cabeça e tal, que, tipo, eu faço. É, tipo, eu pego um papel, eu começo a escrever, sei lá, eu começo a escrever número, começo a escrever o alfabeto, só pra desviar minha cabeça, começo a desenhar. Eu vi um negócio também que muita gente fala pra fazer, gente, que você pega e escreve no papel cinco coisas que você consegue ver, quatro coisas que você consegue, sei lá, ouvir, três que você consegue sentir, tipo, sentir tocando sua pele, uma que você consegue sentir o gosto, sabe? Então, isso te ajuda muito, porque isso vai desviar a tua cabeça e você vai esquecer que você quer roer a unha, entende? Então, tenta fazer isso, tá bom? Uma coisa que eu fazia também, gente, pra distrair a cabeça, eu começava a contar tudo que eu via, tipo, olhava pra um lugar e começava a contar, entende? Tudo. Tipo, cada risquinho que eu via na parede, cada negócio que eu via, assim, eu começava a contar, entendeu? Então, essas coisas ajudam bastante pra você parar de pensar, pra você parar com a sua crise de ansiedade, sabe? Isso é muito bom, porque te distrai, você esquece de pensar, você se concentra no que você tá fazendo. Então, é isso, gente, eu espero muito que essas dicas tenham ajudado vocês, façam aí, eu espero muito que dê certo, tá bom? Comentem se der certo pra você, e é isso, estou torcendo por você, você vai conseguir, hein? Gente, então, são essas as dicas que eu tenho pra dar pra vocês, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se a gente tenta fazer isso, tentem criar uma rotina com as suas unhas e cuidar delas e dar a base de alho, porque, gente, eu tenho certeza que se você realmente quiser, você vai conseguir, porque, gente, é mania e você consegue quebrar mania, entende? Basta você querer, basta você ter muita força de vontade, que você consegue. Eu sei, gente, que é automático, tenta fazer isso, né, da base, porque quando você sentir o gosto, você vai tirar a mão da boca, entende? Então, é isso, gente, são essas as dicas que eu tenho pra dar pra vocês. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, coisa que eu não expliquei direito, coisa que vocês não entenderam muito bem que eu falei, pode deixar nos comentários, ou se vocês quiserem, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram também, arroba isanarencavalho22, vou responder vocês, tá bom? E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa eu comentar aí o que você achou do vídeo, e comenta aí se você já arroeu o que você fez pra parar, porque pode ser que você ajude outras pessoas, né, com a sua experiência e tals, né? Então é isso, gente, foi esse vídeo, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não esquece que tem gostei, não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, não esquece de me seguir lá no Instagram, que é arroba isanarencavalho22, não esquece de me seguir lá no TikTok também, arroba isclaricosta. E é isso, gente, até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho